Olá mulheres, bem-vindas ao meu canal Daniela Willig 40 Plus e o tema de hoje é como aumentar a libido após os 40. Isso mesmo, essa questão vamos discutir aqui hoje. O primeiro passo eu acho que é falar sobre o assunto, procurar informações, falar com uma amiga, procurar um profissional é a melhor pedida, com certeza. Aliás, a gente tem um vídeo aqui, que eu vou deixar linkado, onde eu estou falando com o doutor Hércules, que a gente está falando de menopausa, e fala muito isso dos hormônios também, da baixa de libido na menopausa. Vale a pena assistir, porque ele explica direitinho isso. Então, o que fazer? Procurar um médico para que ele faça a dosagem certinha, porque assim, a dieta não está nem entrando na menopausa, mas os hormônios vão oscilando muito quando a gente vai chegando nessa idade, nos 40 e em diante. Então, é importante isso. As pesquisas falam que o segredo dos lençóis, que está ali por trás, é a qualidade de vida da pessoa. Então, inclui uma atividade física, porque se sua saúde está bem, você está bem disposta para aquilo. Você está com os hormônios lá em cima, você sente vontade, não é? Libera. Saúde emocional também. Então, tudo isso influencia. Mulheres, outro fator importante, e que acontece demais após os 40, o que que é? Aquela mulher preocupada. Preocupada porque, ah, já tenho mais de 40, ah, não estou tão em forma assim, ah, tem aquela gordurinha aqui, tem aquela celulite ali, ah, tem aquela ruguinha aqui. Gente, quando a mulher está segura de si, é o que eu sempre bato a tecla aqui no canal. Amor próprio, se amar em primeiro lugar. Quando a mulher está segura, gente, e outra, quem vai reparar uma coisinha aqui, outra ali? A gente não vai reparar, esquece isso, tá? Então, quando a mulher está segura, tudo flui. Melhor até a libido. Então, mulheres, deixem a preocupação de lado, hein? Vão combinar, hein? Deixa aqui nos comentários depois, quem é muito preocupada com isso, que eu quero saber. Vamos deixar de lado, vamos ser segura, hein? Quando a mulher está confiante e segura, tudo flui, o sexo fica maravilhoso. A entrega é diferente. Então, a gente sempre bate essa tecla aqui no canal, a gente fala da autoestima, buscar o amor próprio, todo mundo já passou por altos e baixos, inclusive a gente. E a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Então, quando você se ama, você vai se entregar de uma forma diferente, o sexo vai fluir. E após os 40, a maioria já está nessa fase, entendeu? Que não liga mais para aqueles pequenos detalhes, não vai ligar para uma gordurinha aqui ou uma estria ali. O que importa é o tocar, é o sentir. São outros valores que englobam ali também. Outro fator importantíssimo, assim, que todo mundo fala disso também, é o quê? Sair da rotina. Ainda mais aqueles casais que têm muito tempo juntos, com filhos, aquela rotina de filhos que é estressante, que é cansativa, que você só pensa na hora que eles dormem e dormir também. Mas o que acontece? Tem que tirar um dia off. Tem que ter uma coisa diferente. Tem que dar uma quebrada nisso. Tem que ter um dia de casal. Porque quando é um relacionamento de muitos anos, isso é necessário. Então, assim, seja um passeio, seja um jantar, seja uma coisa diferente, ou mesmo em casa, mas faça algo diferente que quebre a rotina. Eu tenho certeza que vai ser bom para vocês. A próxima é a reposição hormonal. Porque todo mundo vai falar, chegou aos 40, e aí? Tem gente que já começa a entrar na menopausa. Então, tem a pré-menopausa, e aí tem aquele outro nível que quando você fica, eu não sei ao certo, mas mais ou menos um ano, um ano e pouco semestre, aí que é a menopausa. Isso um médico poderia falar mais firmamente. Mas essa reposição, hoje em dia é tão fácil você ter uma qualidade de vida sexual, mesmo na menopausa, fazendo os exames corretos, procurando um ginecologista, uma pessoa especializada, que vai medir as taxas hormonais e vai receitar os hormônios corretos para cada indivíduo. Cada um é diferente do outro. Então, hoje em dia está muito moderno, então não existe mais isso. Vai aumentar a líbido, sim. Vai equilibrar essas taxas e a mulher vai se sentir bem, porque dizem que a menopausa dá muito cansaço. Uma série de fatores que influenciam, né? As taxas caem muito. Mas hoje em dia, gente, é fácil dar a volta por cima com isso, com a medicina estar super avançada. É só procurar um especialista. Não somos médicas, mas sabemos que a reposição é muito importante. Mulheres, atividade física. A gente já sabe, né? Que se exercitar, ativa, libera os hormônios do bem. Libera a endorfina. Você fica com mais disposição, com certeza, tá? E o que a gente pode fazer também? Exercício para o assoalho pélvico. Isso mesmo, vai ajudar na libido muito. E outra, se conhecer, né? Quando você se conhece, vai ter conhecido com o corpo. Isso é primordial. Então, bora. Bora, levanta daí e bora se exercitar, mulherada. Tenho certeza que vai ser bom para a libido. Escuta só. Mulheres, bebam muita água para hidratar. Isso é primordial. E o colágeno. Estou sempre falando aqui no canal. Colágeno após os 40. É uma hidratação profunda na pele. Então, ele faz bem para as unhas, para o cabelo, para a hidratação no geral e hidratação vaginal também. Vai ajudar com certeza. Eu e minhas amigas que estamos tomando já tomam um tempo e eu sinto essa diferença, assim, tremenda na pele. É uma hidratação. A pele fica muito melhor, muito mais hidratada. Muito mais viciosa, brilhante. Então, abusem do colágeno. Não tem como fugir do colágeno depois dos 40, tá? Escolha um colágeno legal, bom, sabe? Tem muitos no mercado. Dá para pesquisar. Eu tenho um vídeo aqui que a gente fez com a doutora Daniela. Então, ela está falando sobre o colágeno. Vale a pena assistir também. Então, bebam água e abusem do colágeno, tá? Então, a última, mulheres, é hidratação vaginal. Como que a gente pode fazer isso? De uma forma natural, que é o óleo de coco. Todo mundo conhece o óleo de coco, né? Ele não tem conta indicação, ele é natural. Existem até cápsulas de óleo de coco específicas para isso, para a área íntima. Então, abusem disso. A gente precisa disso depois do 40. E outra coisa também que ajuda muito nessa lubrificação é o laser vaginal. É maravilhoso. Ele ajuda muito nessa lubrificação íntima, tá? No vídeo do doutor Éclus, estamos falando dele também. Então, se quiser ver tudo completo sobre isso, assiste lá. E abusem dessa hidratação, que vai ser essa dica aqui é de ouro. Tá bom, mulheres? Então, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O seu like é muito importante para mim aqui no canal. Então, deixa seu like, deixa seu comentário. Me fala se você já sabia dessas dicas. Me fale sobre outros temas que vocês querem ouvir também. Eu estou aqui para responder vocês. Tá bom? Sempre com profissionais da área também. E eu espero que vocês compartilhem com as suas amigas do WhatsApp também, para quem está precisando dessa informação. Tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Daniela Willig, 40 Plus. E aí Obrigado.